Fala galera do Fogonete, mais um vídeo aqui para o canal do YouTube. Hoje nós vamos falar sobre o Lucas Leiva, jogador que até pouco tempo estava na Lazis da Itália e hoje agora sem clube procura um novo destino. O Botafogo tem interesse no jogador, mantém conversas com o atleta, mas vamos ver mais pra frente o que vai acontecer. Mas antes de mais nada, claro, já quero pedir aí pra galera se inscrever no canal, deixa o like, compartilha, ativa o sininho para receber novos vídeos. Todo dia estamos fazendo lives a partir de 1h30 da tarde, a galera está comparecendo, chegando junto, está bem bacana a interatividade geral participando. Então quero que você também esteja lá, já dessa moral, chega junto, compartilha, vamos embora. Vem que está legal demais e você vai gostar, beleza? Vamos juntos. A notícia de ontem foi do meu camarada Bruno Andrade lá no Mercado da Bola, blog do Allsport, disse que o Botafogo estava de olho no Lucas Leiva, mas que o salário estava fora da realidade do Botafogo. O Botafogo, na verdade, ia priorizar o Luiz Gustavo. A informação que a gente do Fogonete apurou é que o Botafogo, na verdade, ainda tem interesse no Lucas Leiva e ainda não descartou a situação de contratar o jogador. O Botafogo acha o jogador bastante interessante, entende que ele está fora de nenhum clube, acabou o contrato dele com a Lázio, ele está liberado para fechar com qualquer outro destino e o Botafogo se coloca, sim, como ainda uma opção para o próximo passo da carreira do jogador formado nas categorias de base do Grêmio. É uma negociação fácil? Não é. O Botafogo realmente acha que o jogador desse nível, o jogador de mercado, realmente não vai custar barato. Porém, o Botafogo entende que é um jogador que também merece ter o seu valor reconhecido e que, sim, o Botafogo pode fazer uma proposta para ter esse jogador como reforço. Vale lembrar que o Botafogo, por exemplo, também fez proposta para o Fernandinho. O Fernandinho, saído do Manchester City, acabou fazendo... Deve fechar com o Atlético Paranaense, mas o Botafogo se fez presente. Demonstrou interesse em ter o jogador ali, mesmo experiente, já fez algumas contratações para o setor com o Patrick de Paulo, Oyama, Tietchê, mas mesmo assim procura ainda uma peça ali de mais experiência para o setor. Então, quando mostrou realmente esse interesse do Fernandinho, já deixou claro, sinalizou para o mercado que estava na procura desse tipo de característica. E aí, quando o Fernandinho já deixou claro que a preferência dele era voltar para o Atlético Paranaense, clube que o revelou, ele acabou já ficando meio de fora. Então, o Botafogo continuou sonando os nomes e outros que apareceu agora é o Lucas Leiva. E, sim, o Botafogo realmente quer o Lucas Leiva e vai esperar nos próximos dias para ver se vai conseguir avançar na negociação. Lembrando que a próxima janela só abre no dia 18, então o Botafogo não tem tanta pressa para resolver essa situação. tem dois meses aí pela frente, o jogador vai ter certamente período de férias, vai descansar, só depois vai definir o caminho que vai seguir na carreira. Outro nome que aparece também na pauta é o Luiz Gustavo. O Luiz Gustavo está no Fernandinho, um jogador que está querendo voltar para o futebol brasileiro e ver o Botafogo com bons olhos. O Botafogo, porém, prefere ainda o Lucas Leiva nesse primeiro momento. É o jogador que tem mais interesse do que o Luiz Gustavo. O Luiz Gustavo, o Botafogo, claro, reconhece o valor dele, acha ele muito bom e pode ser até que avance nesse sentido. Mas a preferência hoje é pelo Lucas Leiva. O Luiz Gustavo é um jogador que pode voltar para o futebol brasileiro, está querendo resolver essa situação logo e por isso pode até acabar fechando com outro clube. Se tiver paciência pode entrar em negociação com o Botafogo mais para frente. A gente não sabe o caminho que as coisas vão tomar. Mas são dois jogadores que o Botafogo tem na mira. O Luiz Gustavo não tem nenhuma conversa ainda nesse sentido. O Botafogo já teve uma conversa com o Lucas Leiva, mas não com o Luiz Gustavo. Então deixa clara a preferência do Botafogo nesse sentido. E aí vale lembrar que o Botafogo tem outras negociações também em curso. Por exemplo, para a camisa 9 com o Zahravi, já tem uma negociação bem encaminhada, conversada. Falta apenas a resposta do jogador israelense, que tem medo de vir morar no Brasil pela questão de guerra de Israel, Palestina, ele não sabe como é que o Brasil vai lidar com ele com isso. Então ele ainda está receoso de dar o sim para o Botafogo. Mas a proposta financeira é melhor, a proposta esportiva é melhor do que a do Olimpiakos da Grécia ou do Maccabi Tel Aviv de Israel. Então o Botafogo está bem na fita com o Zahravi. Outro que já tem encaminhado, por exemplo, também é o lateral esquerdo do Marçal. Já está em situação praticamente encaminhada, já está quase certa esse aí. Outra posição que o Botafogo procura, na camisa 10 ali, jogador mais de meio de campo, é o De La Cruz do River Plate. A gente falou bastante hoje sobre ele na live que a gente teve aqui no Fogão Net. O jogador tem contrato até dezembro, pode assinar a partir de julho um pré-contrato com qualquer outro clube. Então o Botafogo encara isso como uma oportunidade de mercado e tenta já esperar a situação. Porque ele tem o sonho de jogar na Europa. Se não chegar a nenhuma proposta boa da Europa, ele pode ser uma boa opção no mercado brasileiro. E aí sim, sendo uma opção para o mercado brasileiro, aí o Botafogo entra com tudo na briga. Já tem Palmeiras e Atlético Mineiro também querendo o jogador de olho, prestar atenção no mercado. E o Botafogo não teme a concorrência desses clubes. O Botafogo vai para dentro, se tiver que contratar, vai contratar. Se tiver que duelar por dinheiro, botar mais dinheiro, menos dinheiro, vai fazer. Então o Botafogo realmente teme pela Europa. Se tirar a Europa da jogada, o Botafogo se vê em perfeitas condições de contratar o De La Cruz. Outras duas posições que o Botafogo pode acabar contratando. A ponta direita que o Botafogo procura. E também um goleiro para disputar a vaga com o Gatito Fernandes e ter duas boas opções para o gol do Botafogo. São essas as posições que o Botafogo está de olho no mercado para a próxima janela que começa dia 18. Realmente o nome do Lucas Leiva ganhou força nessa última terça-feira. Então acho que valeu trazer aqui para vocês que o Botafogo realmente tem um interesse nesse jogador. Ainda vem em estágio inicial. São conversas, sondagens, troca de informações. Mas o Botafogo não descartou ainda o Lucas Leiva. O salário é alto, descartou. A reformação que eu tive não é por aí. O Botafogo está sim querendo o jogador. E vai ainda levar essa negociação adiante. Além dos reforços que estão para chegar na próxima janela, o Botafogo também tenta recuperar outros jogadores que já estão no elenco, reforços que foram contratados e que ainda não conseguiram render o esperado. Alguns nomes aparecem nessa lista. Por exemplo, Gustavo Sauer, camisa 10 do time, foi contratado. Depois de um primeiro impacto muito bom contra o Ceilândia, ele não conseguiu repetir boas atuações. Acabou sendo saído machucado, está no departamento médico e espera melhores condições para voltar ao time. Esse é um jogador que precisa encaixar e que se encaixar vai dar uma nova dinâmica no time do Luiz Castro. Além dele, temos também o Lucas Piazon, um jogador de criatividade que foi um pedido do Luiz Castro segundo o reforço da Aerotextor e até agora não mostrou serviço. Será que vai ter mais oportunidades para mostrar, para dar a volta por cima do Botafogo? Essa é a dúvida que fica aí porque é justamente essa posição que ainda parece que não encontraram no Botafogo. O homem de criação. O Luiz Castro tem um estilo de jogo que não cabe um camisa 10 clássico. Precisa daquele camisa 10 que jogue mais recuado, que chegue ao ataque vindo de trás. Tipo o Chilo Edenilson ali do Internacional, algo nessa linha. E o Lucas Piazon e o Chay, por exemplo, não se adequam muito nesse sentido. O Lucas Fernandes, outro reforço da Aerotextor, já tem tido mais proximidade nesse sentido do que pede o técnico Luiz Castro para o seu camisa 10. Aquele jogador de mais criatividade no meio de campo. Tanto que tem ele que tem sido utilizado mais. No último jogo contra o América, ele até ficou no banco de reservas. E foi fundamental entrar no segundo tempo e cruzar na cabeça para o gol do Ericsson de empate. O Botafogo está aí tentando se ajustar cada vez mais. Pegar esse ritmo cada vez mais. Encontrar a cara do Luiz Castro. Pegar mais o jeito do treinador para ficar com mais cara de time coletivo. E avançar melhor aí no Campeonato Brasileiro. Claro que isso com o tempo vai melhorar. Ainda mais com a chegada de novos reforços. Como esses que vão vir por aí. Nessa segunda janela, claramente ele está procurando Por reforços mais pesados, nomes mais conhecidos. Isso aí, claro, vai dar uma nova cara para o Botafogo. Nomes de peso que chegam para ajudar e facilitar a vida daqueles que já estão na equipe. Por exemplo, a chegada do Lucas Leiva, do Zahavi. De um ponta direita mais pesado. Isso facilita, por exemplo, o desempenho do Vitor Sá. Vai tirar um pouco do peso do Vitor Sá. Que não vai ter tanta responsabilidade para cima dele. De ele ser o criador das jogadas. Ele vai poder jogar mais leve nesse sentido. Então, tudo isso vai qualificando o elenco do Botafogo. Até que o Botafogo chegue realmente naquele ponto que todo mundo está esperando. De lutar por G4, título e por aí vai. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Valeu pela audiência. Valeu pela moral. E é isso. Valeu, um abraço e até a próxima. Valeu! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma E aí E aí E aí E aí Obrigado.